Vou utilizar um EVA com glitter com cerca de 4 centímetros de largura e 35 de comprimento. É só cortar três tiras e trançar. Com a cola quente, gruda as pontas, remove o excesso, aplica cola na parte interna e vai enrolando. Até terminar de formar a florzinha. No passo seguinte, com o EVA cor verde, faço as folhas, sem molde mesmo, pode ficar diferenciado, não tem problema, e colo aí na parte de trás com um pinguinho de cola quente. Esse é o resultado final, você pode utilizar de diversas formas na decoração. A CIDADE NO BRASIL